A reportagem da Folha da semana passada revelou que as operadoras de telefonia Claro, Tim e Vivo sabiam que suas redes estavam sendo atacadas pelo software espião First Mile, desenvolvida por uma empresa de Israel e que tinha sido contratado pela Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, e por outros órgãos públicos. Mas, apesar de saber, essas teles não avisaram a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A necessidade de comunicação em casos do tipo consta do regimento do setor e é obrigatória. A denúncia é grave e pode resultar em punições. O jornal procurou as três operadoras, mas elas não se manifestaram sobre a falta de notificação e sobre as invasões. Já a Anatel confirmou em nota que as três empresas não notificaram a agência sobre ataques ou tentativas de invasão por meio do software First Mile. A Anatel ainda confirmou que essa omissão pode gerar alguma medida administrativa e lembrou que no passado disposições de proteção para evitar acessos criminosos indevidas foram tomadas. Na nota, a Anatel ainda informou ter instaurado três processos administrativos a partir dos fatos noticiados pela empresa, pela imprensa, em 14 de março de 2023, quanto ao possível monitoramento de cidadãos por meio do software espião nas redes de empresas de telefonia móvel. Tais procedimentos priorizaram no início esclarecer se houve conhecimento e colaboração das prestadoras com a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, e apurar sobre eventuais falhas que pudessem permitir tais acessos indevidos. Como lembra o jornal Folha de São Paulo, a Polícia Federal encontrou um e-mail em que um funcionário da empresa responsável pela First Mile relata uma tentativa de invasão na rede TIM. As empresas, segundo a Anatel, conseguiram corrigir falhas que permitiam que a ferramenta monitorasse a localização de aparelhos celulares, mas não notificaram a agência, à época, a descoberta das invasões operadas pelo First Mile. O artigo 9 do Regulamento de Segurança Cibernética aplicado ao setor de telecomunicações determina que as operadoras, as teles, têm a obrigação de notificar a Anatel e comunicar às demais prestadoras e usuários, conforme o caso e sem prejuízo de outras obrigações legais sobre os incidentes relevantes que afetam de maneira substancial a segurança das redes. Segundo a Folha, os processos instaurados pela Anatel demonstraram até o momento que o software espião teria atuado sem o conhecimento ou acordo prévio das prestadoras Claro, TIM e Vivo. Será mesmo? Cabe, de fato, uma rigorosa investigação sobre o comportamento dessas empresas multinacionais nessa que já é o maior escândalo de espionagem, esse que é o maior escândalo de espionagem na história do país. É preciso investigar.